Pamela Barbosa aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Muito bom te receber, viu? Parabéns pelo pão lindo. Viu que gostoso? Gente, que pão. Sabe o cheirinho bom? E o legal é o seguinte, é uma receita muito gostosa, uma receita boa pra você fazer pra sua casa, pra levar na sua reunião de amigas, pra você vender. E ele é muito prático. E ele é feito com mandioca, gente. E é tudo recheado com ricota temperada, né? Isso. E já sai prontinho esse pão. Prontinho. E a massa fica super fofinha. Por isso que eu deixei esse sem recheio, pra você ver a massa. Olha que gostoso, gente. Fala se não dá vontade. Olha, você não faz ideia. Ele quentinho, pra você passar com manteiguinha. Oh, delícia mesmo. Vamos embora, vamos aprender. A gente vai usar liquidificador e depois batedeiro, é isso? Isso, pode sovar na mão. Aqui é só pra ficar mais prático, por conta do nosso tempo também, que não é muito curto. Então, aqui, você pode substituir a mandioca por batata doce, mandioquinha, cará. Então... Nossa, que joia. Isso, dá pra usar vários tipos de coisa. Aqui, Cláudia, a minha mandioca, eu piquei e eu cozinhei ela com um pouquinho de... Eu cozinhei ela junto com uma batata doce, por isso que ela tá mais amarelinha. Tá? Então, eu vou bater a minha mandioca. A tampa? Ah, não, você aqui vai misturar, né? Isso, com os ovos. Tá, então são três xícaras bem cheias de mandioca cozida. Três ovos. Isso, o óleo. Meio copo de óleo. Sal. Uma colher rasa de sal, de sopa, tá, gente? Isso. As rasinhas. Açúcar. Seis colheres de sopa de açúcar. Isso. Aqui eu tô usando aquele fermento biológico seco, tá? Mas você pode usar o fresco também. Se for o fresco, 100 gramas. Se for o seco, esse daqui é um saquinho de 10 gramas. Perfeito. Tá bom? E o leite. O leite tem que ser morninho, Pamela? O leite morninho. É meio copo de leite morno. Agora eu vou bater. Olha que simples, hein? Vamos lá. Aqui, tá ligado. Ah, tá, peraí. Aqui, tá ligado. Fiz essa papinha. Vou colocar esse pra lá. Peraí, deixa eu te ajudar. É. Daqui. Deixa eu já tirar daqui. A gente vai fazer o piscador, né? Não, agora é só a batedeira. Então vamos de batedeira agora. Aí aqui na batedeira eu vou colocar... Você pega esse pão duro pra mim, por favor? Ah, olha que legal. Você já prepara, então, essa parte que é bem mais líquida, né? Isso. Pra misturar na farinha. E depois ele acaba ficando... Você deixa a massa mais homogênea, um pouquinho mais rápido, né? Quem perdeu o que a Pamela falou, não precisa ter a batedeira planetária. Você pode sovar na mão, tá? Então no liquidificador você vai fazer essa papinha, depois você vai acrescentar a farinha de trigo. Isso. Aí agora eu vou colocar aqui a farinha. Então pra essa quantidade que a gente já usou no liquidificador, são três xícaras de farinha de trigo. Isso. E agora eu vou bater devagarzinho pra essa massa... Incorporando a farinha nessa papinha que nós fizemos. E esse pão, ele não vai ficar nem muito doce e também não é uma massa salgada. Então dá pra usar vários tipos de recheio. Tanto recheio doce como recheio salgado também, Jô. E esse pão, ele não vai ficar com a minha cabeça, mas eu vou bater no meu amigo. Eu quero bater no meu amigo. Eu sei que isso é melhor pelo que eu me trago em mago. ...de fermento biológico seco pra um quilo de farinha, tá? Isso, agora eu vou colocar ela aqui na bancada, Cláudia, e vou terminar só de dar o ponto nela. Deixa eu aproveitar pra fazer um convite pro pessoal. No dia 13 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, eu vou estar fazendo uma oficina de cupcakes pra crianças de 4 a 10 anos. Vai ser onde, Pâmela? Aqui na região da Vila Mariana, é numa padaria artesanal, então as crianças vão ter a oportunidade de colocar a mão na massa. Olha que já tem que fazer inscrição? Tem que fazer inscrição, a oficina é gratuita, tá? Então aproveita. E como é que faz a inscrição? Entra no meu Facebook ou no meu Instagram, que lá vai ter mais informações. Então anota aí, já segue, na verdade. Pâmela Barbosa tá no Face como Pambarbosa Culinarista. Pambarbosa Culinarista tá aí no vídeo, ó. Já entra no Face e já vai seguindo aí a Pâmela. Ou no canal também do YouTube, que é Pambarbosa Culinarista. O seu Instagram também é Pambarbosa Culinarista? Isso, Pambarbosa Culinarista. Tudo juntinho, tá? E se quiser mandar e-mail, contato arroba pambarbosa.com.br. Isso. Olha que massa linda, gente. Aí agora aqui, tá vendo? É só terminar de incorporar a farinha, que ela vai dar o ponto. Tá. Aí o ideal é a gente deixar ela crescer, dobrar de volume, pra depois rechear, tá? E depois que rechear, a gente deixa ela crescer mais um pouquinho. Forno pré-aquecido, 180 graus. Tá, eu deixo ela descansar ali pra crescer o quê? Uma meia horinha ou mais? Isso. Uma meia horinha. Tá, ó. E a massa, tá vendo? Ó, super molinha. Tá, e vai toda essa quantidade de farinha ou pode ser que vá menos, mais dependendo? É que tudo vai depender da quantidade de ovo. Não, da mandioca que você tá usando. Tem mandioca que ela é um pouco mais, ela tem um pouco mais de água, tem mandioca que ela é mais sequinha. Então deixa separadinho aí o seu 1kg de farinha, mas vai sentindo, né? E vai sentindo, ó. Vai sentindo a textura da massa. O ideal é que não fique aquela massa dura, pesada, tá? O ideal é isso daqui, ó, uma massa bem molinha, tá? E o reino e no deixa crescer. Agora, pro recheio, pra fazer dessa ricotinha temperada aí, é só misturar a ricota, que são 300 gramas de ricota, com 100 gramas de azeitonas, cheiro verde, salzinho. E aqui você colocou um requeijão também? Coloquei. Já misturei aí o requeijão nela, tá? Que é pra dar um sabor, porque a ricota é um queijo, né, sem sabor. Tá. Agora, como é que a gente faz esse modelo já pra ficar recheadinho assim? Então, eu abri aqui a massa, tá? Porque aqui eu não terminei de dar o ponto, só pra demonstrar. Então eu coloquei aqui o recheio no meio e fechei. Aquela lá, eu fiz numa forma de furo no meio, tá vendo? Aham. Essa daqui, eu assei numa forma de bolo inglês, ó. Tá. Que aí fica como se fosse um pão de forma. Isso, como se fosse um pão de forma. Tá. Se vai fazer recheado, dá pra fazer também na forma de bolo inglês? Olha lá que delícia. Aí tem que deixar a criatividade. Maravilha. E eu vou provar essa delícia. Posso pegar um pedaço desse? Pode. Esse recheadinho, né? Pode. Isso. Pra sentir esse recheio gostoso. Olha, eu deixei o pão bem rústico, tá vendo? Então eu salpiquei um pouquinho de água e fubá antes de assar. Ah, então esse fubazinho é antes de assar. Antes de assar. A temperatura do pano, você falou? Isso. Forno pré-aquecido, né? Forno médio, né? Entre 150 e 180 graus, né? Tá. Porque tem forno que às vezes eles são um pouquinho mais fortes. E demora quanto tempo pra assar? Em torno de 30, 40 minutos. Nossa, e fica bem recheadão, né? Fica. Olha que delícia, gente. Eu vou provar. Isso tá maravilhoso. Uma delícia. Uma delícia. Aí pra deixar essa casquinha mais doida em cima, é só jogar um pouquinho de água. Borrifar. Isso, um pouquinho de água antes de assar. Água e fubá. E fubá. Aí ele fica assim, mais rústico. Eu tô percebendo que ele é bem neutro. Eu poderia colocar um recheio doce? Pode, goiabada. Ficaria ótimo nele. Que delícia. Já até imaginei. Nossa, que delícia, gente. Bom. Leva tua filha lá, teu filho, pra fazer esse curso de pães. Não, de cupcakes. Cupcakes. Oficina de cupcakes pro dia das crianças. Dia 13 de outubro. Pã Barbosa culinarista. Pã Barbosa culinarista, tá? Daqui a pouquinho eu coloco mais informações lá da oficina. Não tem erro, né? Ó. Anota aí os ingredientes. Vou pedir pra colocar a telinha. Muito obrigada, Pamela. Obrigada, Cláudia. E a turma vai fazer. E se fizer, manda a foto que a gente mostra aqui. Obrigada e até a próxima. Até. Arrasou. Que receita boa. Aí, ó. Quem já tem o albinho de receitas, mantém. Tira a foto agora da sua tela da TV. E já salva aí no seu celular. Faz o álbum Receitas. E essa eu posso te falar? Sensacional. Que pão bom, gente. Que pão bom. E que pão macio, viu? Coloca em prática. Você não vai se arrepender. Show.